Xiii rapaz, essa colheita tá quase finalizando, hein pessoal da... Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo pra vocês o episódio 41, né? Já tamo aqui quase terminando a colheita, né Renan? Já tamo até contente, né? Tá quase Ó, a Carol acabou de levar um caminhão carregadinho, rapaz Lá procede já cheio de milho, mano Tá louco, tá dermo de milho, Renan, Renanzinho, ó Mas vou te falar, depois que não é terminar essa colheita Vai ter mais milho, não se preocupe Porque ainda tem a silagem, cara O Jonzinho até vai ficar doido na hora que eu escutar isso, né? Tamo finalizando já, vamos só pra silagem depois Então vambora, galera Vamos soltar o laicão, porque hoje quinta-feira Já é quase sexta, já é quase dia de sextar Então vamo nas calmas, né? Então galera, vamo colocar um hashtag Pamonha, porque hoje nós vamos tá fazendo A nossa silagem Mas tem um porém pesado, nós esquecemos de uma coisa Né? A máquina A máquina, não sei se nós vamos tá fazendo no trator Porque eu acho que fazer silagem em trator Dá muito serviço Sim, tem que pegar a máquina e Tipo assim, como a gente tá em quatro aqui, né? A gente poderia pegar dois no trator No reboque e dois na máquina Ah, dois no trator E isso é muito rápido, mano Pera, dois trator e duas máquinas Então, tipo, dois... Ah, tá, entendi Ah, mas aí, cara, como a gente vai mexer pouco com isso Vamo ficar rendando Não vale a pena comprar não, mano Esquece de comprar É, não vale a pena É só dinheiro jogado fora que tá comprando Vou deixar você terminar esse pedaço aí Vou pegar lá na frente lá Só, antes da gente ir lá pra loja, mano Eu costumo de ficar falando, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar e já vou arrendar essa máquina Só não sei qual, velho Ó, deixa eu te falar Ah, você tem que pegar aquela uma que tem como estender o cano Por quê? Você vai ver o que a gente vai fazer, mano Tá, mas extensão de cano a... A da crone? É a da crone, eu acho que ela estende, né, amor? Eu acho que é, né? Tá, mas aí tem que ser duas, então, né? Isso Nossa, 26 mil, velho O que a gente vai fazer, mano? Ó, vou te falar aqui Minha ideia A gente vai pôr duas... Duas coletadeiras, no caso, seladeira E um trator com reboque no meio Então, ou seja Acabou de encher um E entra o outro com reboque E enche muito rápido, mano Tá, só que assim, Renan Só... Só... Eu tava vendo Aquele nosso campo é um campo pequeno Será que acho que vale a pena pegar duas máquinas dessas Pra aquele campo lá? Mas pequeno? Que campo que é? É o... Lá no lado da sede O 16, se eu não me engano Deixa eu olhar lá É o... É o 16 Aquele primeiro campo, Renan Que ela iniciou uma série Aquele campinho lá? É, por isso que... Por isso que eu achei... É, não vai valer a pena pegar duas Ah, não, não, não Pensei que era campo grande Então, não tem por que fazer isso, então Até nós... Vamos pegar essa crona, então Até, cara Tem uma igualzinha da shampoo Uma hostel mesh, né Que podia pegar essa? Vem aqui do outro lado, Carol Hostel mesh? É, tem uma hostel mesh Que é igualzinha à coletadeira do John Só que é a parcelagem A gente já usou ela uma vez, mano Acho que a gente poderia pegar Uma da crona agora Vamos pegar uma crona Eu vou pegar com cano longo Só pra ela jogar mais longe Só que, ué É 26 mil o aluguel da crona, né Se a gente fosse pegar Essa outra da hostel mesh É dar 15 mil Por isso que eu tô Tô tomando em dúvida Mas você lembra a última vez O tanto de dinheiro Que deu aquela slide Que a gente vendeu, né É, foi bem Não foi tão mal assim Vamos pegar, vamos pegar Seja o que Deus quiser Se for pra vir coisa boa Vai vir E se não vir Nós temos um nascadinho Nem mais na conta Tamo lascadinho Mas só vai Deixa eu já dobrar aqui Minha coletadeira Já vamos levar ela embora Vamos avartar todo mundo junto Ô, e aquele reboque Uma pergunta Aquele reboque lá Que a Carol pegou Não dá pra gente puxar A silagem nele Aquele que tava no John Deere Não serve? Eu acho que dá Ah, ela devolveu Mas a Carol não viu Mas eu acho que ele dá certo Pra puxar a silagem, né Carol Aquele lá Se a gente for pegar aquele Nós já podemos aproveitar O embalo E vamos pegar aquela mesmo Ota Quase Opa 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 Acidente aqui, rapaz Quase acidente de trabalho Fechou Fechou o colher Tá cheio, amor? Tá cheio, né? Ô, Renan Dá pra voltar por aqui Pra sede, rapaz? Ou não dá, será? Será que dá? Deixa eu olhar Será que dá pra voltar por aqui? Vambora então Vou lá descarregando o caminhão, mano Porque a bazuca nem encheu Mano, é só ir reto Nós vamos sair lá em cima Nos cavalos, velho Olha o eito de volta Que nós demos antes Onde que tá o caminhão? Você trouxe de volta? Não, ele tava aí Mas ele não tava comigo Não? Então vambora ali com eles Então, mano Parece que o caminhão Tava ali em cima Tá, não, tá Nossa, a Carol já levou tudo junto Funcionária que dá orgulho pra fazenda Essa Carol, rapaz É a produção Até falando na produção Faz tempo que a produção Não vem mais colocar meme pra gente Cadê a produção? A produção tá aposentada Tá aposentada Ela teve que trocar o HD dela E não instalou a produção Aposentou Aposentou a produção Meu Deus Agora eu lembrei Temos esses fardos ainda pra recolher aqui também Tem outros? Tem outros Tá tudo jogado Nossa, mas esses daí é redondo, velho Nossa, mano Tá tudo jogado O John vai se apavorar Qual que é? Aqui onde tá os cavalos, mano Tá cheio de fardo, velho Pai, são uns redondos ainda Na verdade a gente fez isso daí Eu acho que a gente fez pra enrolar Pra fazer silagem, não foi? Fazer, mas aí não deu certo, né? Porque tem que ser os de grama, lembra? Sim Esse aqui é aquele lá que vocês tinham comprado A gente ia enrolar eles Alguns lá Pra fazer uma silagemzinha Ah, mas ele só aceita o de grama, Renan Pra enrolar Lembra que a gente tentou? Sim, mas a gente tem muito de grama lá A gente tinha comprado rosa, né? É Os de grama dá certo Mas esses ali não tem como Nossa, a máquina aqui Eu nem tenho onde guardar ela Por enquanto tá virada uma bagunça Eu vou deixar aqui na sede Ela paradinha Enquanto que a minha coletadeira Vai tá aqui paradinha A gente tem que ir lá pegar a forrageira E o reboquezão Pra quê? Pra não fazer esse lá Eu acho que alguém vai conseguir De carona lá na máquina, rapaziada Deixa eu só ver como é que tá a situação dela Até ver Não sei Tinha que pegar já o reboque Alguém de vocês sobe com o trator aí pra pegar? Ou é pra mim levar junto na máquina aí Já lá pra baixo? Ah, melhor só que o trator, né? Trator? É Tô descarregando direto no estilo aqui, galera Porque, né? Não tem porquê Eu pegar aí Coisar depois Qual que a Carol pegou antes, Renan? Qual que a Carol pegou? Nem eu lembro Mas foi um desses aí Aquilo lá serve pra silagem Que ela pegou? Tem que ver na categoria dele lá Dá uma olhadinha Você já levou na sede, Carol? Na verdade ela devolveu esse reboque Ah, tá Ela falou do caminhão ali no chat, né? É, do caminhão Eu confundi Ela pegou a Dracar 8600 Ela tá na categoria reboque, será? Eu vi com o Valmet, eu acho, né? Não, esse aqui é TX, mano Você viu que o Valmet? Aqui, 8600 Beleza Carol, eu vou pegar esse Dracar Esse mesmo aqui, então Vou tá alugando ele aqui Que já vai Ah, o aluguel dele é 3 mil Vai ser viável Vai aqui com o Valmet, eu vou pegar, João Chega com o Valmet, então Vou colocar esse Valmet, vou colocar esse Valmet Vamos colocar esse Valmet, então aí Pra tá comendo até os caneco Bem-vindo com o Valmet, então Com o Fabinho vai descer lá com essa Ih, mas vai aonde, sim, a barra de corte? Pera, volta, volta Tá, então eu encontro seis coisas aí Eu, amor, abro aqui, ó A lona do coisa aqui Vamos tentar descarregar esse vídeo Barra de corte Eu subi nele, eu subi nele Já tá cheio Nossa, achei que tava vazio, velho Nossa, velho Eu sou uma anta Eu peguei a máquina Mas eu esqueci de pegar Pode, pode pôr no celular Pode colocar O que aconteceu? Eu esqueci de pegar a barra de corte, velho Tô voltando Eu achei Eu esqueci desse detalhe Que lá na outra série Já tinha, né? Na minha cabeça Tinha que já tava na sede Ai, cara Esse é o momento Então vocês vão vir aqui, então É o terreno 16 ali em cima Ali, ó Vamos, vamos pra lá Já vamos ao terreno 16 É o terreninho que já tá tudo no Snipe Só a gente vai trabalhar O que vocês acham? Vou colocar mais um, será? O bom seria dois, né? Que daí, enquanto tu leva um Aí o outro tu tá fazendo silagem Vai ficar alternando, né? Sim, sim Vamos já alugar um Vamos levar mais reboque Tô indo aí com o John Dinho, então Ô, John Pega mais um reboque, então E aí, família Ó, amor Ó o que tá passando do teu lado aqui, ó John, vou pegar igual esse, tá? Pode ser O Dracar Deixa eu botar uns pneus da Michelin aí Pneus largo Pneus largo é uma delícia, né? Pra trabalhar uma Tô chegando, hein? Mais qualificado Ih, o Valmetão vai apanhar, hein? Vai apanhar nada Fica nessa bicho doido Ixi, o Mara Coitado do Valmet Ah, o mano Já tá dando o drift ali, ó Eu acho que Eu dei hashtag hoje Eu esqueci de falar hashtag, velho Não falou ainda Eu tô meio doido, velho Hoje de manhã Às 11 horas da manhã Já saiu o The Forge Eu tô meio fora das ideias, né? Hashtag Valmetão Hashtag Valmetão Valmetão na lenha, cara Eu não sabia que o momento Tá bem em Narnia, velho Nem liguem, pesado Normal Vambora Nem se preocupem Vocês viram lá Se ele pega a selagem? Eu não cheguei a ver, velho Mano, vocês só alugou? Vocês só... Ah, tá, mano Mas pega, pega sim Eu só aluguei Que eu fui na onda, entendeu? Só fui na onda Ah, o John, mano Eu vi isso daí Viu nada Foi nada Tudo certo Ó, já tô pronto aqui Já pra começar a selagem zona Coitado do Valmet, mano Vai sofrer o coitadinho, galera Aqui é lenha no Valmet Vai sofrer o Valmetão? Vai, vai Vamos lá, então Já vou ligar aqui a máquina Bora começar a fazer a selagem aqui Galera, assim A gente ainda não tem o BGA Então, possivelmente A gente vai ter que comprar O BGA ainda, Renan Que lá ainda não é nosso, velho Aquele BGAzinho ainda é tudo dos caras Nem nosso é, né? Sim É, e lembrando que Que eu acho que pra poder vender Tem que comprar, viu, mano? Tem que comprar Que agora os mapas do Farming 19 mudou Tipo assim, nos outros Farming A gente entrava no mapa Automaticamente O BGA já era nosso Só que agora, galera A gente tem que tá comprando as áreas Vai ser aquele mesmo esquema Daquele mapa, Renan Que a gente gravou no FS15, cara Vai ser o mesmo esquema Se for parar pra pensar, mano Mesma coisa Deixa eu virar aqui a minha carreta aqui Porque Rapaz, não sei, né? Mas eu acho que vai O John Jr. vai ter que puxar o Valmet aí, viu? Será? Será que não vai aguentar? Eu acho que não, mano Menino vazio já tava peidando tudo aí Ah, aqui é Valmetão, cara Isso aqui é Turbos São Turbos Daqui dá pra escutar o barulho dele, mano É de deixar ele ser surdo, velho O Thomas fez, mano Esse trator aqui Não, o mecânico Thomas, rapaziada É o mecânico Que a gente já tem muito vínculo É o amor já pelo mecânico Thomas É de confiança É de confiança Melhor oficina aqui do Farming Simulator Era oficina do Thomas Não tem como, rapaz Nossa, rapaz Eu mando o texto do John Jr. tá como Lá embaixo Tá, eu vi já esses dias Só que ela tava pela metade, mano Eu falei que não ia subir, mano Não vai, velho Valmet não vai aguentar Pode abandonar Pode abandonar que não vai não Eu vou pegar outro trator lá na sede Pode abandonar Segura aí que eu vou lá buscar outro Aqui nós é 8R Vambora Olha lá, olha quem subiu ali, Fabinho Você acha que gosta do Vardim? De carona no Jundirzão É coisa boa Só vai, mano Ô, John, você pode pegar o Massi, né? Pra botar no reporte Vou pegar o Massi, eu acho O Massizão aguenta Galera, o Massi Ferguson a gente adquiriu ontem E tava faltando o trator pra gente aí Eu falei, não Vamos comprar o Tá na hora de comprar, né? O Nito pegou e comprou É Tava precisando, mano Tava na hora já A gente tinha o JCB, né? Calma aí, Fabinho Tá apavorado aí, homem? Tô apavorado A gente tinha o JCB, galera Mas Mano, não tinha muito Porque se eu tiver Tá utilizando ele, né? Ele é muito rápido, mano Ele é bom pra venda Pra venda ele é ótimo, mano Porque vai rapidão Aí nós ia fazer o que, né? Se precisava do bichão Porque O Valmet Igual vocês viram, galera O Valmet Ele é bom pra alguns serviços aí Mas tipo assim Tem vários serviços Que ele fica a desejar Aí o patina É bem limitado Nem lembro quando você vê Que tem agora o Valmet Coitadinho Acho que ele tem uns Uns 120, 124 Ah, mas também Vamos falar a verdade É o tamanho desse carretão aqui, né, galera Vamos falar a verdade O como, John? Olha o tamanho desse carretão aqui, mano Não, é verdade Que assim Esse Massi que você pegou, John Esse Massi Ele não é um trator grande É um trator médio Sim Ele tá abusando no menino um pouco, né? É um trator médio Aí o John quer Comparar um John Deere Um Massi, tá ligado? De 280 CV Com um sentido Um de cento e pouco, tá ligado? Não, mas desse jeito Desse jeito não tem jeito, né? Não vai desse jeito, não, mano Tem que chamar o Mano Stallion Tá enchendo aí que vocês pararam? Não, não Eu apertei sem querer a coisa aqui Ah, eu já achei que tava cheio Eu já falei Uai Mas se encheu de giro, rapaz Não, mas tá 61 já, mano Quanto? 61 Tá rendendo Porque foi só ir e voltar, né? Aham Tá rendendo bem Agora o nosso amigo John Fica ali com o Massi Zão ali, ó lá O Massi O Massi Esfrego do John É o Massi Esfrego do John Eu só não sei onde que é Depois que leva a silagem Aqui nesse mapa Perdido Mano, se fosse duas máquinas Aqui, rapaz Ia ser certinho Cada um pra um, tá ligado? Ninguém ia ficar parado E Renan O que que eu ia falar pra vocês? Tipo, na hora que encher Aqui esses reboques A gente vai ter que dar um jeito De, sei lá Conseguir o dinheiro Pra comprar o BGA, mano Porque sem isso, velho A gente não vai conseguir Fazer nada E outra A partir do momento Que a gente comprar o BGA A gente vai ter que levar Alguns maquinários pra lá Porque pra lidar Com a silagem lá Tipo, eu não sei se o BGA Fica perto dos animais Ali ou não Mas quanto mais máquina Tiver pra lidar lá Vai ficar mais fácil pra gente, sabe? Senão vai ficar depois Mais complicado É, a gente pode vender Aquele milho aí Que a gente colheu, né? Também Aliás, deixa eu ver Quanto que a gente tem De milho aqui Milho eu não sei dizer Ah, não tem muito não, mano 86 mil litros só, velho 86 mil? Ué, encheu? Encheu, acho Encheu Ah, tá Aqui eu vi que tinha parado Eu perdi um pouco de milho Perdi um pouco de milho Mas não tem problema Galera, é o seguinte Isso aqui foi mais um videozão Boladão pra vocês E galera Hoje então A gente começou De fazer aqui a silagem A gente alugou a máquina Porque não é vantagem A gente tá comprando É cara pra cacilts E a gente vai utilizar Muito pouco Enfim, galera Vídeo de hoje então Alugando aí nossa crona Iniciando aí O cortezinho da silagem Espero que vocês tenham gostado Lembrando que 7 horas da noite E nós vamos voltar Pra incomodar vocês Porque nós é bicho doido Da cabeça E sempre estamos aí Pra alegrar O dia a dia de vocês Enfim, valeu Eu, John Renanzinho E a Carol Se vocês tem alguma coisa A dizer Seus dois da cabeça Ah, deixa aquele likezão Maroto pra gente Como sempre Aquele compartilhamento E deixa nos comentários aí Dicas e sugestões Né, mano Sugestations Para nós Isso aí, galera Sempre deixa o like Que sempre apoia nós Ué É verdade Calma aí, calma aí Cabinho Tá pegando, tá pegando Não, tá pegando Do outro lado Não, não Aqui tava normal Deve ser o Desincronizado No multiplayer Ah, tá Pode ser Mas enfim É isso aí Vamos finalizar esse vídeo Por aqui Aqui um abraço Fique com Deus Valeu Família Coisa Gamer Tamo junto Valeu Fui Falou Fui Falou